Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Tivemos ontem uma disputa acirrada no início na Bahia, assim como no Brasil. Mas eu vou falar com você agora sobre as pesquisas e os resultados da urna. E é meu dever esclarecer a todos de o que é pesquisa e o que é o voto na urna. Pois é, mas antes de lhes falar sobre isso, eu quero lhe pedir para que continue compartilhando os nossos vídeos. E fundamentalmente, você que já é inscrito, aperte o sininho das notificações para que você receba os nossos vídeos assim que eles são produzidos e entregue ao YouTube. Com isso, você vai nos ajudar a chegar aos nossos 2 mil inscritos, que é o nosso objetivo. Gratidão. Bom, vamos então entender o que é pesquisa e o que é resultado em urna. Meus caros e minhas caras, toda ignorância deve ser relevada. A ignorância não tem problema. O que é o cidadão ignorante? Ele não conhece o assunto, aí ele fala, ele pensa que sabe e ele erra. Mas aí você leva o livro para ele. Aí ilumina, ele deixa de raciocinar daquela forma e começa a enxergar as coisas com mais naturalidade. Meus caros e minhas caras, os senhores prestaram atenção no seguinte. Durante dois anos, dois anos, o ex-presidente Lula vem liderando todas as pesquisas de opinião do Brasil durante dois anos, sempre à frente do atual presidente Jair Bolsonaro. Você concorda com isso? Isso realmente aconteceu. Mas, apesar de ter aparecido na última hora, exatamente na última semana, algumas pesquisas que não eram pesquisas, e os senhores sabem muito bem quem é que estava por trás, que aí invertiam a situação. Eu cheguei a receber uma pesquisa do Instituto Brasen Market, que dava Bolsonaro com 59% dos votos. Então, era aquilo para chocar, para escandalizar. A mesma coisa fez o Instituto de Pesquisa Paraná Pesquisas. Ele colocava Bolsonaro 10 pontos à frente de Lula, e quando chegou na reta final, ele colocou Bolsonaro com 2 pontos, depois colocou Lula com 6 pontos. Por quê? Porque ele entendeu que, na aproximação, ele poderia fazer aquilo. Todavia, é interessante esclarecer para você o seguinte. Você contrata um Instituto de Pesquisa para que ele oriente a sua campanha. Se o Instituto de Pesquisa fosse capaz de resolver o problema da urna, você não precisava ter a urna. Agora, nesse meio, o que ocorre que modifica o resultado de pesquisa? Você informa ao cidadão quais são os pontos que ele precisa modificar, quais são os locais onde ele está mal, e aí a equipe dele vai para campo trabalhar. Por isso, o resultado da pesquisa flutua até o dia da eleição. Então, é uma temeridade a pessoa dizer assim, não, mas fulano fez uma pesquisa ali, tem que bater certo. Não, não tem que bater certo, porque a pessoa muda de opinião. Você só não muda de opinião depois que você aperta lá o final do voto e vai embora, porque ali já está registrado. Mas, eu conheço pessoas, como hoje, por exemplo, eu encontrei uma pessoa na minha sessão que não sabia em quem votar de jeito nenhum. Que aí eu perguntei, se você quer uma sugestão? Ela disse, eu dei, ela foi, então vou votar. Ela não tinha nem ideia de nada. Claro que eu puxei a brasa para a minha sardinha, para o meu interesse. E ela foi lá e votou e ainda me agradeceu. Mas, ela não tinha nada. Por quê? Porque ela não milita politicamente, ela não presta atenção em jornal, rádio, televisão, não. Não quer saber de nada, pronto, acabou. Mas, o que eu quero explicar? Os senhores se lembram que, quando aparecia na pesquisa, o resultado com Jair Bolsonaro entre 23% e 27%? Se lembra disso? Então, o que Bolsonaro fez para alterar aquilo? Será que você se lembra? Bolsonaro fez, modificou, através de emenda constitucional, porque no período eleitoral não pode haver alteração no orçamento. Ele fez uma emenda constitucional, o Congresso que comunga com ele aprovou. E, a partir daí, ele pôde colocar mais R$ 200,00 no auxílio emergencial, pôde colocar R$ 2.000,00 para quem é motorista de caminhão, R$ 2.000,00 para quem tinha táxi, dois vales gás, para a pessoa ter dois bujões de gás em um período. Ele fez tudo isso dizendo que a gasolina estava cara em função da guerra da Ucrânia. Alguém sabe se a guerra da Ucrânia acabou? Não acabou. Então, a partir desse momento, Bolsonaro saiu dos seus R$ 23,00, R$ 25,00, R$ 27,00 e foi a 33%. E ali ele permaneceu muito tempo daquela maneira. Mas você precisa entender que outros movimentos foram feitos para alterar o resultado. Não estou entrando no juízo de valor dele aqui nesse momento. Estou dizendo o seguinte, que esse tipo de atitude altera o resultado da pesquisa. Houve pesquisas que o Bolsonaro chegou a 38, 39. Por exemplo, foram distribuídas cisternas em larga escala para os deputados que apoiavam o Bolsonaro no Nordeste. E no Nordeste ele acabou ganhando um percentual pequeno. Por quê? Porque tem tanta obra do Partido dos Trabalhadores no Nordeste que o Estadão se sente contemplado. Porque o Brasil, no período que o Partido dos Trabalhadores governou, construiu mais de 3 milhões de casas e grande parte no Nordeste. A agricultura familiar do Nordeste fez com que o Nordeste não passasse mais fome. A transposição das águas do São Francisco. As universidades criadas na Bahia, no Ceará, no Pernambuco e no Rio Grande do Norte melhoraram a vida do Nordeste. Porque o Estadão pensa que quando você cria uma universidade, meus caras e minhas caras, é apenas um prédio e não é. Porque quando a universidade vai, vai um orçamento. O que é que eu quero dizer a você? Vitória da Conquista tem uma extensão da Universidade Federal da Bahia. A cidade de Vitória da Conquista é onde eu moro, meus caras e minhas caras. O que é que acontece? A partir do momento que ela for transformada em Universidade Federal de Vitória da Conquista, e será transformada, caso o presidente Lula vença as eleições, ela tem um orçamento, você sabe de quanto? De um bilhão de reais. Aí, esse bilhão de reais que entra, será distribuído na região de Vitória da Conquista. Então, ela melhora a vida de Conquista, como a UESB, com seus, que eu acredito que hoje seja em torno de 600 milhões de reais de orçamento. E melhora a vida de Itapetingas, de que é, e Vitória da Conquista. E como as outras universidades no Brasil. Entenderam? Daí, então, você tem essas obras no Nordeste que fizeram com que o cidadão do Nordeste não migrasse para Bolsonaro. Porque eles entenderam que Lula poderia fazer muito mais. Daí, então, só restava uma coisa a Jair Bolsonaro. E usar a Petrobras e diminuir os valores dos combustíveis. E dizer, olha, a nossa gasolina está baixando, porque a gasolina é alta, lembra disso? Não sei nem quanto custa a gasolina hoje. Eu sei que a semana que vem a gasolina vai baixar. Porque já é o trabalho de aproximação das pessoas, de agrado das pessoas, para tentar vencer no segundo turno. Mais uma vez, digo, não estou fazendo juízo de valor. Estou dizendo que esse tipo de trabalho altera o resultado da pesquisa. Então, é injusto dizer que os institutos de pesquisa erraram. Mesmo porque ele não tem a obrigação de acertar o resultado cristalino. E aqui, meus caros e minhas caras, eu quero analisar com os senhores o seguinte. Os institutos de pesquisa, já na reta final, depois de todas essas manobras feitas, de orçamento secreto, de derramamento de dinheiro. Olha só, teve um deputado em Vitória da Conquista que derramou 34 milhões de reais em Vitória da Conquista. 34 milhões em busca de voto. Não sei quantos votos ele teve. Mas em Vitória da Conquista ele buscou os votos com esses 34 milhões. Outros entregam caixa d'água, outros entregam aquilo e tudo isso vai alterando. O cara ia votar do outro e mudou. E o Instituto de Pesquisa chega antes ou depois disso. Ele vai ter resultados diferentes. Mas eu queria analisar com os senhores o seguinte. Quase todos os institutos de pesquisa disseram o quê? Que o presidente Lula chegaria nessa apuração, na urna, com 50% dos votos válidos, com dois pontos de margem de erro, para mais ou para menos. Não foi verdade? Ora, então, se o presidente Lula teve 48,43, que eu anotei aqui, onde foi que a pesquisa errou? Não errou nada. Porque se ele podia ter 48 e podia ter 52, ele teve 48,48,5. Está completamente certa. Agora, onde é que vem? Eu vou, daqui a pouco, explicar a disparidade. Os senhores se lembram que o senhor Felipe Neto, em todas as pesquisas ele aparecia até na reta final com menos de meio? Ele teve 0,47. Você se lembra que Soraya Tronik sempre teve, com meio ou menos de meio, ela teve 0,51. Agora, aqui é que está o jogo da história. Você se lembra que Ciro Gomes tinha 6,7? Sempre? Pois é. Ciro caiu, além um pouquinho da margem de erro, que era de dois pontos percentuais. Então, quem tinha 6, podia ser 4. Quem tinha 7, podia ser 5. Não é verdade? Então, Ciro tinha 6, podia ser 4. Ele teve 3. Simone Tebet apareceu com 1%. Ela terminou hoje com 4%. Mas algumas pesquisas já estavam dando Simone com 5 ou 6. É assim que funciona. Agora, você vai dizer, ah, mas o disparate foi o quê? Olha só. O disparate foi Jair Bolsonaro ter aparecido com 43,20? E eu lhe explico por que isso aconteceu. Olha só. No final da história, quando Lula tinha 50% dos votos válidos, algumas pesquisas apontavam Bolsonaro com 41,39. Ora, 41 e 43 para pesquisa é a mesma coisa. 39 e 37 para pesquisa também é a mesma coisa. Então, não houve erro nenhum. Agora, se você quer saber a subida nominal que ocorreu com Bolsonaro, é só você entender, porque o quantitativo do voto, ele é estático. Então, se um sobe, o outro desce. Mas aí, o que aconteceu, meus caros? Ciro Gomes, que tinha 6, passou a ter 3. Simone Tebet, que tinha 2, passou a ter 4. Então, em tese, ela pegou aqui o voto de Ciro Gomes. Mas, se a margem de erro de Ciro e de Simone foi para cima, ela poderia, no caso, quando aparece 4, ela ter tido 6. E ela perdeu 2. E o Ciro, que tinha 7, ficou para 3. Será que esses votos migraram para Lula ou migraram para Jair Bolsonaro? Entenda. Bolsonaro tinha entre 39 e 41. Se ele teve 41 e 2% dos votos de Ciro, aquele que Ciro estava no alto foi para ele, para Bolsonaro, ele foi para o 43. A mesma coisa, o voto de Simone. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque não tem erro algum, gente. Aí, o que acontece? É o balanço do jogo, é a última propaganda, é o debate, é a confusão, é a decisão que o cidadão toma de sexta para sábado. Então, acontece com qualquer um, como aconteceu com essa senhora comigo, lá no Abdias Menezes, hoje, ontem. Ela não estava nem aí, ela chegou lá para votar desse jeito. Encontrei um rapaz, por exemplo, que ele estava na fila, minha fila, na minha sessão 89. Ele falou, rapaz, você pode me ajudar numa coisa aqui? Mostrou o título dele no celular, todo moderno. Ele disse, rapaz, está dizendo aqui que minha sessão é 20. Eu falei, o que você está fazendo na sessão 89? Você não vai votar nunca aqui. Ele disse, você sabe onde é 20? Eu te falei, com certeza, ela é do outro lado. Ele foi lá procurar. Quer dizer, não pense você que é todo mundo antenado. Agora, criticar a pesquisa, eu entendo como ignorância ou má fé. Não tem outro jeito. Agora, entenda bem como é que funcionou. No caso específico de Lula, todas as pesquisas do final, não era da agora, não era de antes, era do final. Dava Lula com 45, 46, 47, 48. Chegou a dar 49. E eu sempre dizia, o número mágico de Lula é o 48. E era difícil, não dava o 48. Para ganhar no primeiro turno, eu dizia isso. Entenderam? Mas aí, o que é que aconteceu? O resultado da urna, para alguns, não bateu. Mas aqui, não tem pesquisa errada. Agora, quando você está perdendo a eleição, o erro é da pesquisa. Eu estou dizendo que eu tenho um instituto de pesquisa. Graças a Deus, nós damos muita sorte. A gente dificilmente comete alguma diferença acima de dois pontos. Mas não há quem possa garantir que aquele resultado vai ser cristalizado naquele dia. Porque tudo pode mudar. Exemplo, você faz uma pesquisa, por exemplo, uma coisa que modifica muito o resultado de pesquisa em cidade pequena. Então, você tem um quantitativo eleitoral pequeno. Aí, você estabelece, encontra uma diferença entre os adversários em torno de 8 a 10%. Comunica ao cidadão, olha, está desse jeito ele pesquisa. E, de alguma forma, não sei se vai ser divulgado por quem não segura a língua ou resolve divulgar direto na imprensa. O adversário descobre, faz o que com isso? Parte para a compra de voto. Todo mundo sabe que eu não estou falando nada aqui que não aconteça. Aí, você tem 10 pontos atrás de alguém e alguém lhe compra 5% desses 5 pontos. Você já empatou a eleição. Isso ocorre demais em todos os lugares. Há várias maneiras de você alterar esse resultado. Ou você compra com dinheiro. É crime, mas acontece. Quantas e quantas vezes você já ouviu falar aqui, na minha Vitória da Conquista, que tem caminhão distribuindo cesta básica. Eu, por exemplo, vi na eleição de prefeito de Vitória da Conquista, uma, eu não sei como é que esses carros, no meu tempo, a gente chamava de C10, D20 e tal. Essas caminhonetes, tão carregadas de caixa d'água, chegavam a gemer na ladeira, gemia, e tal. Era para comprar o voto. Entendeu? Não tem gente que dá terreno público para comprar voto. Mas tem outros que distribuem dinheiro vivo. E o cidadão muda o voto em função disso. Não vou entrar aqui no mérito do porquê que o cidadão muda. E aí você faz um balanço errado da pesquisa. Mas a pesquisa foi lá e detectou uma tendência a chegar ali. Se a pesquisa cravar, ótimo. Então, não há de se falar no datafolha. Porque quando o datafolha pesquisou, deu 13, deu 14, deu 15. Mas acontece que o datafolha não está dentro da urna. E um outro ponto que é interessante você saber. Na eleição nacional, por exemplo, quando você faz a pesquisa, todas aquelas pessoas que respondem ao seu questionário, essas pessoas dizem que vão votar. Entendeu? Pode até mudar o voto, mas elas dizem que vão votar. Só que muitas delas não vão. Tanto é verdade que quando você faz a pesquisa e baseia os seus dados percentuais em cima do tóton, ou seja, em cima da quantidade real dos eleitores. Então, o que acontece? O Brasil tem 156 milhões de eleitores. E é aí que você baseia para fazer os cálculos. Mas, nessa eleição que terminou ontem, simplesmente, 30 milhões de pessoas não foram votar. Agora, quando você pesquisou, evidentemente que naquele meio, naquele bojo, tinha gente que dizia que ia votar. Se a pessoa não foi votar, aquele voto não apareceu na urna, gente. Por isso que a gente sempre diz, a pesquisa lhe dá um encaminhamento. Inclusive, é estipulado a margem de erro e o intervalo de confiança, para que você entenda que todos aqueles resultados que são apresentados, ele tem, no caso, na maioria das pesquisas, uma probabilidade científica de 95% dos resultados estarem certos. Não é 100%. Deus, você faz um exame de DNA para saber se o filho é seu, se deixa de ser? Vê lá se tem escrito 100%. Não. Ele lhe dá 99%. 99,9%. Porque, para você dar 100%, você tem que esperar e ver se realmente é ou não é. Cientificamente, você encontra os dados necessários pelo sangue ou do que for feito, mas você não pode afirmar que é 100%. Da mesma forma, é uma pesquisa. Meu Deus do céu! Todo mundo conhece hoje em data em conquista. Basta olhar o nosso histórico da quantidade de pesquisas acertadas por nós. Nossa! Nós fizemos uma pesquisa em vitória da conquista e apontamos o doutor Guilherme Mendezes com 48,78. Ele teve 49. Teve gente que disse que estava errado, que eu errei. Ora, se você tem dois pontos percentuais para mais e para menos, olha, 48,78. Ficou faltando o quê? Menos de meio para dar o 49, né? Tem gente que acha que você errou. Quer dizer, como é que você sabe se aquele professor que disse que ia votar foi? E o que é que acontece de mais interessante no Brasil? Nós temos mais de 12 milhões de eleitores no Brasil acima de 70 anos. Essas pessoas só vão votar se o filho levar na sua grande maioria. Tem uns caras de 70 anos igual o Zé Willian que parece um menino, vai para qualquer lugar. Mas não é assim. Eu vi hoje, no Abdias Mendezes, pessoas idosas sendo carregadas com dificuldades de andar para votar. Filho levando, irmã e tal, entendeu como é que funciona? E tem filho que fala, não mãe, fica aí, não precisa ser aí mais não. Não precisa ser aí mais não. Não quer votar, não vai, não é. Não é direito, não precisa votar. Passou de 70 anos. Então, meus caros e minhas caras, nós temos que entender como é que funciona e para que servem as pesquisas para não ficar falando mal das coisas. Agora, existe uma coisa que eu tenho que comentar com os senhores aqui. A Bahia, desde 2006, ela vem pregando uma peça na previsibilidade das pesquisas. Os senhores se lembram que 2006, Jacques Wagner estava com a eleição perdida para Paulo Souto, perco todas as pesquisas, Ibope, Datafolha, tudo. Ele ganhou no primeiro turno. Rui Costa, esse que é governador da Bahia hoje, aqui, num espaço de festas que tem aqui no Boa Vista, ele, eu estava lá, ele me encontrou, eu estava com um crachá, ele chegou para mim e disse, Paulo Lunes, você é jornalista, eu falei, sou, ele disse assim, rapaz, eu vou ganhar a eleição no primeiro turno. Eu falei, como rapaz, você está atrás de Lits, você tem 4%, Lits tem 6%, Paulo Souto tem 40%. Ele disse, eu vou ganhar no primeiro turno. Aí eu falei, esse cara é doido. Aí estava tocando uma música lá, ele falou, vamos dançar, eu resolvi dançar com ele lá. E não é que ele ganhou no primeiro turno, contrariando todas as pesquisas. É uma coisa para ser estudada na Bahia. Jerônimo era um desconhecido na Bahia, agora é conhecido de todo mundo. E Jerônimo chegou, pelas últimas pesquisas, a 38%, 40%. A CM tinha 51%, 50%. Só que antes a CM teve 69%. As coisas foram modificando com os encaminhamentos que o partido Jerônimo foi dando e ele foi crescendo. embora nós devemos partir da premissa de quê? De que quem está no governo tem no mínimo 30%, a não ser que o governo seja desastroso. E é muito difícil o governo ser desastroso ao ponto de não ter 30% de credibilidade. Então, era algo que precisava ser descoberto para que as pessoas conhecessem o Jerônimo. Mas existe aqui um instituto, eu tenho que fazer essa ressalva, chamado Atlas Intel, que acertou na mosca o resultado de Jerônimo. Esse instituto apontou 48,5% para Jerônimo e Jerônimo teve 49,44%. Um ponto. Esse instituto apontou a CM Neto com 41%, a CM Neto teve 40,81%. Esse instituto apontou Roma com 9%, gente. O cara teve 9,8%. Agora, o que é de diferente desse instituto que foi o único que acertou a eleição na Bahia? ele faz de uma forma diferente a pesquisa, mas eu não tenho todos os elementos para explicar a você. Nós aprendemos, tradicionalmente, fazer a pesquisa porta a porta, ou face a face, como é chamado, de você visitar geograficamente uma cidade, um estado, e dali você extrair uma amostra e ter um resultado de uma pesquisa. Também é possível se fazer, e é o que o Datafolha faz, uma pesquisa chamada de fluxo, ou seja, nos principais pontos, mas não assim necessariamente deixando para trás o ponto que não seja principal. Mas eu falo assim, o principal que tem uma certa aglomeração humana com pontos de ônibus, mercados, rodoviária, shopping center, e também fazem seguindo o roteiro de ônibus. Pegam um ônibus ali e dentro do ônibus vai conversando com o pessoal até o final da linha. E aí, para compensar o face a face que faz o IPEC, que é batendo na porta, como nós trabalhamos do Indata, o que é que faz a Folha? A Folha ouve quatro ou cinco vezes mais para diminuir o erro. mas esse Instituto Atlas Intel trabalha de uma forma diferente, nova, moderna, que, no meu entendimento, vai baratear as pesquisas a partir do momento que a gente conseguir nominar essa tecnologia, que nós temos interesse. Então, ele manda o formulário para as pessoas por e-mail e no e-mail a pessoa responde o questionário e devolve para eles e eles fazem a compilação dos dados e aparece o resultado. Agora, eu não sei como esses e-mails geograficamente são amparados para o resultado da pesquisa, mas eu conversava muito com um amigo meu de Salvador e ele só falou, tem que ter um jeito. Do mesmo jeito que as pessoas têm banco de telefone, têm banco de WhatsApp, deve ter banco de e-mail. e aí o cidadão vai saber quem tem o e-mail em Veredinha, que é um distrito de Vitória da Conquista, quem tem e-mail em São Sebastião, quem tem e-mail na Barra do Choça e por aí você vai descobrindo. Não sei se é isso, o fato é que o único instituto de pesquisa que acertou a pesquisa na Bahia foi o Atlas Intel, na mosca, porque você coloca lá, considerando Datafolha, IPEC, Quest, olha, Datafolha, IPEC, Quest, MDA, todos os institutos diziam que não era assim. Coloca lá, e eles colocaram 48,5 para Jerônimo, deu 49,5 para ficar exato. 41,5 para a CM Neto. Deu 40,81. Colocaram 10 pontos, não foi 9 não, para João Roma, João Roma teve 9,8. Aí parece o resultado da UMA. O que que pode ter acontecido aqui? Eu já disse, expliquei, a Bahia é um fenômeno nesse negócio de pesquisa. Mas eles acertaram na mosca. e inclusive, o que ele chama Seu, Seu, sei lá, S-E-O, Seu, da Atlas, fez um desafio a Neto, e Neto disse que isso era pesquisa contratada na porta de venda. e ele cravou. Acertou. Eu ouvi esse rapaz falar uma hora, prestei atenção em tudo, mas o que eu queria saber, foi isso que eu contei para vocês, ele não falou. Mas eu vou descobrir. Bom, então, considerando tudo isso, não há que se dizer que houve erro. Não há que se dizer que houve erro de jeito nenhum. O fato de Lula não ter ganho no primeiro turno, isso não pode ser considerado. Porque você diz, pode ganhar. Eu me lembro que eu estava vendo todas as informações e dizia o seguinte, pode, pode, pode. Ora, se porventura, e aí você vai na história do se, Lula tivesse um ponto e meio a mais, significa o quê? Que Jair Bolsonaro teria um ponto e meio a menos. Aí, todas as pesquisas teriam acertado na mosca, né? Data Folha, IPEC, MDA, Quest, IPESP, todo mundo, ocorre que nessa pesquisa não está dizendo se o cidadão que faltou, que foi 20% do eleitorado, 30 milhões de pessoas deixaram de comparecer. Só que essas 30 milhões de pessoas estão dentro do cálculo da divisão aqui e elas não foram lá. E isso ocorre, só que você não pode marcar um dado para dizer, olha, não vão comparecer tantas pessoas, porque é um exercício de adivinhação e, como isso é ciência, você não pode adivinhar. Então, acredito que eu expliquei bem, nós vamos agora para um segundo turno, né? O presidente Lula deixou de vencer a eleição apenas por 1,57, ganharia hoje, ontem, e o Jerônimo por 1,56. Olha que coisa interessante. interessante. E mesmo essa pesquisa Atlas, ela diz que Lula teria 49%. A Atlas, Instituto Atlas Intel, que Lula teria 49%, que Bolsonaro teria 41%. O que tem de disparate aqui? Lula teve 48,43% na mosca e Bolsonaro que teria 41,5% teve 43%. Caramba! E você ainda acha que está errado? Aí agora, eu sei que o presidente Bolsonaro, ele fica demonizando as pesquisas, assim como a gente demoniza as atitudes dele. Só que quando a gente demoniza as atitudes dele, nós estamos certos. E demonizar a pesquisa é mentira, é bobagem dizer que está todo mundo tramando contra ele, está essa mania de perseguição, que não é verdadeira. e mais, eu mostrei a vocês que todas as pesquisas acertaram na mosca o restante dos candidatos. E eu preciso dizer aos senhores o seguinte, não existe margem de erro comum para todos. É claro que nenhum instituto de pesquisa vai dizer isso para você, mas eu posso dizer. A margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos é para o primeiro colocado. No segundo colocado, essa margem não é a mesma. E no restante, pior ainda. Mas se você observar, um, dois, três, quatro, quatro componentes das pesquisas acertaram na mosca. Como acertaram o Lula também na mosca. Cinco. O errinho, se é que houve erro, foi o fato de Bolsonaro ter crescido um ponto e quatro e provocado o segundo turno. Agora, você imagina o que foi feito no Brasil para que ele crescesse para chegar aí. Da mesma maneira que foi feito o trabalho aqui com o Jerônimo. Ou você acha que alguém que ia votar em Assemineta achava que ele perdia a eleição? E ele não perdeu por pouquíssimo. E olha que ele tinha 69%. Então, ele perdeu 28% e as pesquisas não estavam mentindo. Ele tinha mesmo. Só que as pessoas mudaram de ideia. E você também deve aproveitar esse comentário com todo carinho que eu faço. Analisar as coisas com calma. Entender que a pesquisa é importante para tudo na vida. Tudo. Nós já fizemos pesquisa aqui para o cidadão que queria colocar um restaurante em Vitória da Conquista. Ele faleceu seis ou sete anos depois num agradecimento total comigo. Porque nós mostramos que como ele queria um restaurante com peso livre daria certo em Conquista para 73% dos entrevistados que nós fizemos 500 pessoas em Vitória da Conquista. Ele fez e fez o sucesso. Portanto, então, é só olhar com carinho as coisas sem guerra que vai dar tudo certo. E acredite na pesquisa porque pesquisa dá certo. Bom dia.